Para onde vamos, Margarida? Bom dia, pessoal! Agora nós vamos lá na Maria, irmã, levar aqui uma surpresa para ela lá, de um seguidor anônimo. Vamos embora, vamos com nós! Sim, bora visitar a Tia Maria. Vamos embora! Espero que não consiga achá-la lá, né? Vai que ela está para a roça trabalhando. Tchau! 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 Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã? Tudo bem, menina? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Entra aí. Oi, Lina. Oi, Toto. Oi, Toto. E aí, tia? Tudo bem, entra aí, minha gente. Maria, eu vim entregar para você aqui o presente que o seguidor anônimo mandou entregar para você. Ah, mas não acredito. Eu, merecedor de receber algumas coisas, outras. Ah, mas vai entregar para você. E daí você fala para ela, muito obrigado. Abre aí para nós ver o que é. Ele vai assistir lá. Muito obrigado. Para quem nunca ganha nada, ganha uma coisa importante da vida. Aí, seguidor anônimo, muito obrigado. Deus abençoe e dê bastante saúde para você. E muito obrigado também pelos paninhos que você me deu. Eu adorei. Deus abençoe. O que é isso? Aí, pessoal, já vai começar a roubar a semente da irmã, semente de beijo. É flor? Aí, pessoal, ele está fugindo o meu. Ele explode, né? As coisas... Aí, ó. Aí. Explodiu tudo, Maria Maria. Eu estava tentando roubar escondido. Se eu não deu certo, explodiu tudo. Não vou roubar, pode pegar aí, ó. A hortinha que apareceu no vídeo de Chica Belha. É. Vamos ver o que explodiu, pessoal? Ó. Olha que legal. Está bom, Maria. Está bom. Explode o coração. É. 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 Amém. Amém. Boa tarde pessoal, eu de novo, o pessoal aqui que juntam nas flores do maracujá, aqui ó, come tudo a flor, aqui, 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 ai, 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 aqui pessoal. Tem aqueles bichos que queimam? Eu não sei se ele queima, não sei, não põe o dedo. Tira a mão daí. Não põe o dedo, mas daí esconde tudo. Não faz mal. Então, esse aqui junto, esse daqui aí vai, sei lá, vai comendo tudo e seca tudo perto de margar. E hoje a gente não tá na casa da Margarida, né Margarida? Mas é visitar uma amiga dela, trazer um sabão pra ela usar. É porque ela, a junta cinza pra mim também, então eu vim trazer uma pedrinha de sabão pra ela. Né? E aí, esse aqui é na casa da minha amiga. Oh, lembrou o tempinho de criança, né? Faz tempo que eu não vejo também. Lembrou o tempinho de criançada da Margarida. Que delícia. E aí, pessoal. Nós vem passear. Aí vai lá, sequestra a Maria e começa a catar gai de eucalipe. Aí a gente catar pra fazer cinza. Fazer o sabão. Tem que aproveitar, né, pessoal? Pra comprar tá caro, aonde acha. O senta quase perde. Pai pele. Pai pele. A tua piscada da minha bomba que eu não tô. É. O que susto. Cuidado que é cobra, hein? Não pra pegar uma aranha. Cuidado que é laranja. Esse é o Bruno, gente, meu irmão. Tem bastante pau seco, mas não é para qualquer um que serve, né? E tira dúvida do povo, qual lenha que pode usar para fazer o sabão? Pode usar eucalipio, e esses gás de fruta, por causa de poda, né? Cai. O gás vem cair, algum gás seco, isso aí tudo é bom. Porque as outras madeiras dá cinza também, só que é muito fraquinha a cinza, né? Eucalipio também é remédio também, né? Éucalipio amarelo ou branco que é remédio? Éucalipio amarelo ou branco que é remédio? É amarelo? Não sei, tem um que é interferência. Então tem um eucalipio que é remédio. Só que agora eu também estou em dúvida, eu não sei se éucalipio branco ou éucalipio amarelo que é remédio. Antes de ver essa caminhonete, eu jogava tudo assim da caminhonete, né? Mas não tem caminhonete, Maria. Quem sabe, né? Se Deus quiser, um dia ela tem uma ainda, né? Quem sabe um dia, né? Para Deus nada é possível. Esse aqui gosta com facão, né? Ele tem que esperar o Bruno. Não quebra? Não sei, vai que vai quebrar. Ainda vai no meio da testa, gente. É, mas ele está aliviando. Nossa! Quebrou! Quebrou! Vamos, Margarida! Êêêê! Tonto mesmo, né? Música Nossa, isso é muito grande Música Ai, minha perna Ô, cuidado Só pega os que estão na beira da estrada É, queimaram Vou até o ponto da árvore Não me abandone Onde a gente está, como que é o nome? É Água Preta? Eu não sei É, lá onde a gente estava no começo É Água Preta Aqui é Santa Cruz, então? Então, nós estamos na Santa Cruz Que é muito bonito Fazendo uma arte, cuidado Nossa, isso é grande É, deixa eu ir para o Bruno quebrar Ô, Mari Lembrou o tempinho de criança? É Aí, o bastão você tem, né? Vai, dá para queimar, né, mãe? Vai, dá para tirar a ponte de cima, já É, deixa eu ir para a ponte de cima Tá queimando aí para fazer cinza Para nós fazer sabão É, por enquanto, povo Vocês tenham calma Que a cinza aqui é difícil Quando tiver cinza tem sabão É, nós vamos juntar cinza Ela está queimando lenha aqui Eu estou queimando lá em casa Tem paciência com nós Tchau, Mari Tchau, Mari Tchau, obrigada E agradeço a pessoa que me deu o presente para mim, tá? Que está muito feliz Ele está ouvindo lá E olha, brincadão, hein? Que Deus abençoe Tchau, tia, benção Tchau, Deus abençoe Com Deus, Mari Você também, claro Tchau Graças a Deus, chegamos Tchau, tchau